Quem tem diabetes, será que pode utilizar a Ozenpik? Essa é uma dúvida que eu recebo com muita frequência. No vídeo dessa semana, nós vamos avaliar se o diabético pode fazer a utilização ou não deste medicamento. Então aproveita, assista até o final, pois eu tenho certeza que você sairá daqui aprendendo cada vez mais. Se as pessoas soubessem utilizar de forma inteligente, poderiam ter excelentes resultados com esse medicamento aqui. Mas vamos falar, vamos falar sobre ele, pois existem algumas dúvidas. Então bora lá! Olá, sou Edu Rodrigues, sou diabético tipo 1. Há mais de 24 anos, sou farmacêutico e criador do canal Edu Diabetes, onde nós temos como propósito levar informação de uma maneira acessível e descomplicada a todos os diabéticos espalhados por todo esse nosso Brasil e também ao longo do mundo, independentemente do tipo de diagnóstico que você possa vir a ter. Pré-diabetes, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional, diabetes tipo LADA ou diabetes tipo MODE. Saiba que você é muito bem-vindo para poder aprender cada vez mais sobre alimentação, sobre tratamento, sobre eficácia dos medicamentos, sobre saúde, qualidade de vida, prática de atividade física, ou seja, um mundo melhor a partir, apesar do tratamento, do diagnóstico de diabetes, independente do tipo que você possa vir a ter. E no vídeo do Quem Tem Diabetes dessa semana, nós vamos avaliar esse medicamento aqui, Ozempic, que é amplamente conhecido por muitas pessoas, inclusive por pessoas que não são diabéticas, por causa da alta vantagem que ele causa no poder do emagrecimento. Mas será que o diabético pode utilizar também? Inicialmente, nós vamos avaliar a bula para poder te mostrar mais facilmente e entender de uma maneira mais simples a respeito desse medicamento aqui. Então, nós vamos falar em um tom mais simples para facilitar o seu entendimento. Se eu utilizar muito vocabulário mais complexo, você, de repente, não vai conhecer mais a respeito desse medicamento. Então, nós vamos ter a semaglutida, que é o princípio ativo desse medicamento que se chama Ozempic, que é utilizada inicialmente. Tem a indicação médica de ser utilizada para tratamento de diabético tipo 2, pois ele estimula a secreção de insulina, ou seja, a produção de insulina, e também ajuda no processo do emagrecimento. Porém, o que a gente acaba observando muito por aí é que as pessoas estão utilizando esse medicamento por conta própria. Chega na farmácia e compra, pois ela não tem a retenção de receita obrigatória, ou seja, infelizmente, não precisa de uma receita especial para a compra e isso acaba facilitando muito, apesar de que uma prescrição precisa ser realizada para a compra, mas nada de receituário especial. E esse medicamento tem essa capacidade de ajudar no emagrecimento. Então, partindo do pressuposto que você possui diagnóstico de diabetes tipo 2 e já faz um tratamento medicamentoso com metformina, com forxiga, jardiance, janúvia, janumete, e não está conseguindo controlar a sua glicose, esse medicamento pode ser, sim, prescrito pelo seu médico. Porém, o mais importante, você precisa guardar agora. Ora, somente o seu médico endocrinologista quem poderá prescrever esse medicamento. Se ele não quiser prescrever, você não deve utilizar, pois eles têm vários efeitos colaterais, podendo também causar hipoglicemia, que é a queda da glicose, e prejudicar muito a sua saúde. Então, ele é, sim, utilizado por diabéticos tipo 2, foi feito para isso, porém, precisa da prescrição do médico, que é o mais importante, pois é ele quem vai acompanhar e será ele quem vai liberar as dosagens para você fazer a aplicação. Lembrando que essa caneta aqui, ela possui uma agulha subcutânea, então, a aplicação é fácil, ela é feita através do tecido mesmo, da pele subcutânea, então, é bem fácil utilizar, lembrando, mais uma vez, desde que o seu médico tenha prescrito o medicamento. Então, você, com diabetes tipo 2, com excesso de peso, com dificuldade em baixar a glicose, pode, sim, colher benefícios a partir da utilização desse medicamento. Mas, é claro, alinhado com uma boa alimentação, com a prática regular de atividade física, que é tudo que a gente ensina aqui no canal. Infelizmente, é um medicamento muito caro, mas que as pessoas acabam utilizando sem indicação médica. Então, a gente acaba observando muito pessoas que estão com excesso de peso, porém, nem tanto excesso de peso assim, e acabam utilizando o medicamento como um atalho. Só que, não adianta nada você correr, procurar por atalhos, pois lá na frente, vai voltar a estaca zero. Então, para diabético tipo 2, é, sim, um medicamento que possui uma estratégia interessante, pois ele acaba estimulando a diminuição do apetite, a utilização de fonte de gordura como energia, e isso ajuda diretamente na diminuição do peso corporal, e quando a gente diminui o nosso peso corporal para o diabético tipo 2, vai ajudar diretamente a diminuir a resistência à insulina, que é a facilidade com que a sua insulina, que o seu pâncreas produz, ela pode pegar toda a glicose que está na corrente sanguínea e jogar para dentro da célula, assim, reduzindo a sua glicemia. Então, a principal utilização do Ozenpik é essa, melhorar a glicose, manter um bom peso corporal através da utilização do medicamento, porém, utilizando também as outras estratégias. Alimentação equilibrada, low carb, por exemplo, fazer a utilização da prática de atividade física regularmente, mas tendo muita atenção a possíveis efeitos colaterais como náuseas, como hipoglicemia, então você deve fazer um acompanhamento médico através do seu endocrinologista se você tem esse medicamento. É muito importante bater nessa tecla porque a automedicação é um grande problema que a gente observa diariamente e as pessoas acabam pecando muito nisso. Porém, respondendo a pergunta que eu fiz lá no início, o ozenpik pode ser, sim, utilizado por quem tem diabetes tipo 2 e pode colher excelentes benefícios através da diminuição do apetite, comendo menos, você tende a perder peso corporal, perdendo peso corporal, você diminui a sua resistência à insulina, diminuindo a resistência à insulina, você consegue controlar melhor a sua glicose e a partir daí você vai diminuir a sua hemoglobina glicada. Então, ela é basicamente para isso. Mais uma vez, se você não tem indicação, não tem prescrição médica para utilizar esse medicamento aqui, não faça a automedicação, não utilize por conta própria, pois você pode sofrer com os efeitos colaterais. E esse foi o episódio do quem tem diabetes dessa semana. Se você quer ter um alimento, um medicamento, um suplemento avaliado por mim, não deixe de mandar o seu comentário aqui. E eu quero também que você comente se você já utilizou esse medicamento prescrito pelo seu médico. É importante que você deixe o seu comentário, pois assim, eu leio todos e de acordo com todos os seus comentários, a gente vai anotando as melhores dicas e traz conteúdos cada vez melhores para vocês. Tá ok? Se você está assistindo até agora, é sinal de que você gostou do conteúdo. E se você gostou do conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, de deixar o seu joinha, de ativar as notificações. E o principal, compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que possa ter dúvidas a respeito do medicamento Ozenpik e a partir daí, ele vai entender melhor para aquele indicado, para quem não é indicado e assim vai ampliar o conhecimento cada vez mais. E afinal, para você não custa nada compartilhar lá no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, pois dessa forma, o YouTube passa a entender que é um conteúdo de relevância e acaba divulgando para cada vez mais pessoas. Tá ok? Agora eu quero que você pare tudo que você está fazendo aí agora e deixe um comentário aqui de 0 a 10 qual é a nota que você dá para esse vídeo. Pois dessa forma, eu vou sabendo onde a gente pode conduzir melhor, vou direcionando o conteúdo e vocês continuam aprendendo cada vez mais sobre o mundo do diabetes. Tá ok? Aqui ao lado, eu vou deixar mais um super conteúdo, então não deixe de continuar maratonando aos vídeos do canal, pois dessa forma, você continua aprendendo a melhorar o seu tratamento com qualidade, com controle, com saúde e o principal, vive longe do aparecimento das complicações. Tá ok? Então, nós iremos ficar por aqui. Fiquem todos com Deus e até mais.